Nosso decore hoje traz um ambiente 100% integrado. Já falamos muitas vezes aqui da integração dos ambientes, hoje muito usado na área gourmet, com a sala, com a cozinha. Agora nós trazemos uma casa 100% integrada. Todos os ambientes estão ligados diretamente de uma maneira em que a casa tem uma amplitude linda, bacana, com o nosso convidado, o arquiteto Leonardo Fernandes. Leonardo, primeiramente, parabéns pelo projeto. A gente nota aqui que você realmente traz um ambiente 100% integrado. Isso, o que eu pensei na hora de desenvolver o projeto foi criar um ambiente que fosse livre, que se dividisse através do imobiliário. Então, o living se destaca por conta do sofá, as poltronas, ou a sala de jantar através da mesa. Então, o imobiliário que vai dividindo a planta da casa. É uma planta livre, que é possível enxergar desde a fachada da casa até a piscina com um olhar só, e que esses ambientes vão se distribuindo através do imobiliário. E você fez muito bem feito, parabéns, ficou muito bacana. E a gente nota que realmente os ambientes foram todos separados com os móveis. Vai aí os parabéns para Castelo Móveis e Decorações, que traz todos os móveis desta casa. E a gente vê que você escolheu os móveis com uma harmonia total entre eles. Sim, é. O que eu busquei fazer aqui no interior da residência foi trazer um pouco da fachada. Então, lá do lado de fora, a gente explorou muito os materiais naturais. A madeira e também o concreto. Então, o concreto eu utilizei aqui novamente na escada e o imobiliário todo em madeira. E os tons de tecido e também de tampo de mesa, de aparadores, eu procurei sempre um tom neutro. Para destacar a cor no ambiente através da decoração. Com almofadas, itens para mesa de centro, aparador. Então, a casa e o imobiliário têm um tom neutro para conseguir um destaque de coloração através da decoração. Você pode aí brincar com as cores? Sim, é. Porque como a casa e o imobiliário já tem essa coloração neutra, assim, se nada compete com a decoração, você pode mudar completamente a decoração da casa sem ter que interferir em imobiliário. E dá para fazer uma transformação muito grande nela só através da decoração. Olha que legal. E a gente nota isso aqui. E o tom que você escolheu para fazer, para dar essa pincelada de cores, foi o azul? Sim, é. Aqui a gente procurou trabalhar com azul, um pouco de verde também, porque uma cor complementa a outra. Então, isso a gente pegou o azul para já puxar toda a decoração da casa. Bom, eu estou vendo ali que tem uns puffs, que eu adoro os puffs. Eles são peças super bem-vindas na decoração. E também naquela hora em que você recebe mais gente. É, o puffs traz uma flexibilidade maior, né? Ele pode desde ficar ali embaixo esperando alguém utilizar, ou então chega alguém que vai usar ele aqui na sala ou no jantar. Então, ele flexibiliza mais o ambiente, né? Ele serve para dar um apoio onde a pessoa estiver precisando. Ai, que legal. E nos aparadores você usou tanto o aparador de madeira, quanto o aparador com laca e madeira. Como é que foi essa escolha aí, essa mescla de materiais? Então, aqui na sala de estar, como eu utilizei a madeira no mobiliário, na mesa de centro, eu quis trazer ela também para o aparador. Agora, na sala de jantar, como o tampo da mesa já está em laca, o tecido da cadeira é um tom neutro, eu optei por utilizar o aparador e um tom neutro também para deixar um ambiente bem limpo, um ambiente mais claro. E a laca, ela é muito bem-vinda na sala de jantar, até por uma questão de funcionalidade, fica muito prático, né? É, porque é um ambiente que ele tem que ser mais claro, né? Ele tem que, você tem que conseguir visualizar melhor o que está ali. Já na sala de estar, precisa de um aconchego melhor. Eu acho que a madeira traz esse aconchego. Então, através da mesa de centro, aparador. Agora, na área gourmet, você já elegeu a madeira. A madeira, madeira como revestimento da churrasqueira, madeira para o balcão e o mobiliário também todo em madeira, madeira e o ferro, que assim ali a gente utilizou a madeira e tons pretos. Então, tem a pedra preta, o ferro do mobiliário é preto, então tem essa combinação do preto com a madeira. Porque ficou muito bem definido o que é living, o que é sala de jantar, o que é área gourmet e você conseguiu tudo isso com o mobiliário. Sim, é, porque é um vão livre, né? Então, se você pegar desde a escada até a piscina, é um vão livre. É, que a gente foi, a divisão dele foi feita através do mobiliário, que eu consigo dividir o que é sala de estar, o que é sala de jantar, o que é varanda, através do mobiliário e também da iluminação. Porque ao mesmo tempo que é um vão livre, algumas coisas acabaram ficando um pouco presas depois que o projeto foi desenvolvido. Por exemplo, a mesa de jantar tem que estar onde está por conta do lustre, mas assim, a iluminação geral já meio que predispõe aonde vai ser cada ambiente. Mas isso se determina de fato através do mobiliário. E compondo tudo isso, uma luz natural que também faz muita diferença. Sim, é, a luz natural, ela traz mais vitalidade ao ambiente, né? Tudo isso traz um ambiente, além de uma energia muito boa, traz um certo aconchego? Sim, é, porque é um ambiente que mostra a verdade da construção, né? Ele mostra a materialidade em si. Em muitos pontos eu procurei não esconder o material. Então eu demonstro onde é a madeira, onde eu utilizei o concreto, deixo o concreto aparente e também inserindo a vegetação dentro da casa. Porque essa integração de vidro, concreto, madeira e vegetação é uma combinação que se casa muito bem. É isso mesmo, parabéns. Muito bom projeto, adorei. Tinha essa ideia sensacional. Hoje a gente confere aqui um estilo de casa, de decoração. Mas se tirar tudo isso e quiser fazer completamente diferente, você cria outra casa aqui dentro. Isso, é possível criar uma casa totalmente diferente usando o mesmo espaço. E com o Maibi Tasquete, da Castelo Móveis e Decorações, trazendo mais detalhes dos móveis e da decoração deste projeto de Leonardo Fernandes. Maibi, a gente vê que esse projeto do Leonardo, que é esse projeto de integração, os móveis pontuam exatamente cada ambiente. Isso mesmo, né, Lia? Então, primeiramente, queria parabenizar o Leonardo pelo belíssimo projeto que ficou ainda mais valorizado com os nossos móveis. Então, aqui, os móveis tiveram essa função de delimitar inconscientemente os espaços. Então, aqui no living, que é o primeiro ambiente, quando a gente entra, tem um sofá reto, um sofá baixo. Bacana do aparador que fica nas costas do sofá para dar um acabamento, para colocar uma decoração. A cor ficou mais para o tapete geométrico e para as almofadas. Detalhe da mesa de centro, com linhas curvas, um aparador com os puffs. Essa poltrona que a gente está sentada aqui é uma poltrona de design, que ela é super estilosa, ela é mais contemporânea. E é a questão de sempre um móvel estar comunicando com o outro. Então, essa poltrona, ela está conversando com o sofá, que está conversando com as cadeiras da sala de jantar, logo aqui nas costas. E muito bacana da gente falar da escolha dos móveis baixos. Como o ambiente é integrado, é muito bacana a gente colocar móveis mais baixos, móveis com design mais leve, para não ficar muito poluído visualmente. Essas cadeiras, elas são super confortáveis. Valorizou também a mesa, que tem um detalhe da base geométrica, que é maravilhosa. A geometria da base da mesa de jantar conversou com a geometria do aparador. O pé do aparador também tem uma leve geometria. E, além do mais, os móveis da varanda também, Lelinha. Já a escolha dos móveis da varanda, já é uma linha que ela mistura um pouco do estilo industrial com o estilo rústico. É a madeira combinada com o ferro. E o ferro é muito bacana, porque como está na varanda, pode jogar uma água, pode molhar. Então, tem a questão da funcionalidade desses móveis. Que eles estão compostos por uma mesa. De um lado, o banco. Do outro lado da mesa, as cadeiras. E da mesma linha, também as banquetas. Toda essa linha, ela é assinada pelo designer Emerson Borges. Que, além da qualidade, da funcionalidade, tem um conforto e um charme de uma peça assinada, Lelinha. E eu também quero agradecer de coração a cliente, né? Que abriu as portas da casa dela pra gente fazer essa filmagem. Quero agradecer pela confiança. E nós fazemos sempre o nosso trabalho com muito carinho. Desde então, o primeiro atendimento, né? Na parte de vendas, até na parte de pedidos, previsão, entrega, pós-venda. Enfim, todos os processos, eles são cuidados e são feitos com muito carinho. Pra poder satisfazer vocês. Então, quero fazer um convite pra vocês conferirem tudo que a gente mostrou aqui. E muito mais que a gente tem exposto na loja. Agora a gente tá podendo abrir, né, Lelinha? Então, pelo menos do meio-dia às quatro, a gente tá podendo atender vocês. Faço convite pra vocês conferirem o nosso showroom de perto. Estamos localizados na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212. E nos acompanhem também na nossa fanpage do Facebook e no nosso Instagram.